Amor é... Amor é fogo, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Bom, desejo é... desejo é querer. Não, não, não é querer, é um não querer, mais que bem querer. É andar sozinho entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É um querer que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem nos vence, o vencedor. É ter por quem nos mata lealdade. Bom, como vocês puderam perceber, o nosso programa de hoje está em clima de amor e de desejo. As questões que envolvem esses temas e as respostas, se é que elas existem, nós vamos descobrir hoje no nosso Peripatéticos. Minha convidada é a professora Imaculada. Imaculada, você vai me ajudar a responder essas perguntas? Será que é você? Imaculada, me fala. O que é o amor? Eu acho que amar, antes de tudo, é viver, né? Amar é viver. É uma definição. Sentimento bom, querer a pessoa bem, assim como a gente quer a gente. Amor é amizade. É uma nova definição. Tem dois pensadores que falaram bem sobre o amor. Platão e Freud. O que que Platão faz? Quando ele vai escrever sobre o amor, ele escreve o mais populoso dos diálogos platônicos, que é o banquete. Isso significa, a gente pode entender, que para Platão, um discurso não era o suficiente para falar sobre o amor. Ele coloca sete personagens em cena e cada um fala uma coisa que não tem nada a ver com a que o outro fala. Agora, uma coisa curiosa é que Freud, quando vai dizer que nós temos duas pulsões, a de viver e a de destruição, uma delas é o amor e a primeira inspiração foi num discurso de Platão. Então, Platão inventa um mito, Platão que era contra os mitos, que o amor surge, aparece no dia em que é dado um banquete. E nesse banquete, Pênia, que era a mais miserável das mulheres, era uma mendiga nas ruas de Atenas, ela embriaga poros, que é o símbolo da fartura, do absoluto quase, de todas as possibilidades. E se deita do lado dele, eles transam e aí nasce Eros, que é o amor. O que eu acho legal, que eu queria chamar atenção nessa ideia, é que Eros, o termo que os gregos usavam para o amor, é um dos termos, Eros surge quando a fartura penetra a miséria. Isso é genial, eu falo que isso é mais revolucionário do que qualquer teoria marxista. E outra coisa, isso é genial, o fato de que Eros é sempre algo desejável. Não há aquele que não deseja e aquela que não deseja ser amado e ser amada. Quer dizer, o Eros, o amor, é a coisa que a gente mais deseja e a gente não sabe como conseguir. Você já sofreu por amor? Ah, já, já, já bebi cachaça pra caraca. Como assim, cachaça tão pura? Não, não, cachaça, não, você viu a fotografia da danada lá no fundo do copo? Tem isso? Eu, ué, tem, tem, tem. O senhor já sofreu por amor? Já. E aí, como é que foi? Pra onde? É bom sofrer? É bom sofrer por amor? É um, uma reciclagem. Então, o amor é eterno? Não, mano, não é eterno. Você já desfez amores? Já desfiz um amor de oito anos, há pouco tempo. Oito anos? Depois de oito anos, então foi? Foi, passou. Passou. O amor é passageiro. É, também. Porque as pessoas amam diferente? Olha, eu acho que, eu acho que sim, né? Eu acho que cada um tem um jeito, assim, de amar. O amor pelo pai, é diferente do amor, por exemplo, por um namorado? Muito diferente. Qual que é essa diferença? O amor pelo namorado é questão cultural de carinho, sexo e amizade. Amor pelo pai, não. É um amor por respeito, por admiração. E que nada nem ninguém é mais importante do que nós próprios. E não devemos negar-nos nenhum prazer, nenhuma experiência, nenhuma satisfação. Desculpando-nos com a moral, a religião ou os costumes. Essa frase que a gente acabou de ouvir é do Marquês de Sádio, um escritor libertino que horrorizou a França no século XVI justamente por publicar esses escritos. Por diversas vezes ele foi preso, inclusive. Só que hoje, eu acho que esse tipo de escrita não iria horrorizar tanto. Ou melhor, não sei. Vamos ver junto. Agora é a hora de falar de desejo. Vocês vão me ajudar. Estou atrás de algumas respostas. Mas cada vez que eu pergunto às pessoas sobre essa questão, eu fico mais duro. O que é o desejo? Desejo. Desejo. É uma vontade muito forte, eu acho. É uma coisa que é muito. É o desejo de ter alguém junto com a gente. É o desejo de comprar flores. Então agora a gente entrou numa outra questão. O que é o desejo? Um psicanalista bastante desconhecido atualmente, né, Jacques Lacan, tem uma fórmula que eu acho bárbara. Ele fala assim, que o desejo é o desejo do outro. Todos os desejos são o desejo do outro. É claro que isso não explica, porque a gente poderia pensar assim. Mas é o desejo, eu quero o outro. Ou o outro me queira. Não, ou eu quero que o outro me queira. Eu quero que o outro me deseje. Por exemplo, quando eu me arrumo para sair. Eu quero ser o desejo do outro. E aí qual que é o problema? O problema é que você sabe que o desejo, ele é... Que esse querer, esse desejo, se o desejo for de fato o desejo do outro, a gente está com um problema sério. Porque a gente sabe que é impossível preencher totalmente o desejo do outro. E por que a gente sabe disso? Porque a gente sabe que o próprio desejo é impreenchível. Amor e desejo, eles estão ligados? Eu acredito que não. Não? Por quê? O desejo acho que é mais substancial. O amor é mais concreto, mais certo. O amor é um desejo. O amor é um desejo. Se você ama alguém, você deseja essa pessoa. De várias formas possíveis. Sentimento, de forma sentimental, carnal. Hoje, as pessoas buscam entender mais o desejo do que o amor. Será que isso acontece? O pessoal busca mais livros que despertam essa questão do desejo. Histórias que despertam o desejo. Enquanto o amor ainda está meio que incompreensível. Por que tem esse desejo pelo desejo? Quanto a querer entender, Eu não sei se atualmente as pessoas querem entender alguma coisa, não. O que me parece é que todo mundo está querendo resolver tudo rápido. Quer sentir. É, quer o desejo. Então vamos lá, vamos resolver esse desejo aqui. E da forma menos dolorosa, mais rápida possível. E sem a necessidade, ou sem o desejo, de uma reflexão maior, né? Você já ouviu falar desses livros aqui? Esse, por exemplo, esse... Esse, eu já ouvi falar. Está muito na moda. É engraçado. Isso que eu ia falar com você. Está na moda. Está na moda. Está na moda. Está na moda buscar o desejo? Está. Como você vê buscar o desejo hoje? Eu sei que hoje, o desejo, às vezes, não é um desejo legítimo, né? Você sente esse desejo, mas não é algo que você mesmo, por si só, você desejaria isso. É desejo para você se inserir na sociedade, ou ser bem aceito. Para a gente ser bem aceito hoje, depende dos nossos desejos. É, e esses desejos vão ser desejos que, às vezes, não são desejos legítimos, ressentidos. Entendi, a gente foge. São desejos do geral, né? Então, o desejo é do outro. É, o desejo ser bem visto. Bom, como vimos nas ruas, o amor está dando o que falar. E é por isso que a gente convidou um especialista para tentar desvendar um pouco mais essas peripécias do amor aqui no nosso estúdio. Então, vamos lá, professor José Luiz Furtado, responda para a gente, o que é o amor? O amor é uma escolha injustificada e absoluta. Quando nós descobrimos que o amor acabou ou não era autêntico, é justamente quando você consegue justificar. Então, dizemos normalmente assim, bom, eu não gostava mesmo dele. Eu gostava dos belos olhos, da segurança, do sexo. Se eu justificar, não é ela. Não, a escolha é injustificada. Stendhal dizia, tentando justificar o injustificável, ele dizia, porque era ela, porque era eu, ele ou ela. Por que a história de amor, as histórias de amor são sempre tristes? Sim. É engraçado que há um estudo sobre isso, famosíssimo, do Denis Rogemont, a história do amor no Ocidente. E ele chega à seguinte conclusão, que a nossa definição de amor é o amor recíproco infeliz. Por que é melhor isso? É que Romeu e Julieta, Cristão e Isolda, ele diz assim, o amor feliz não tem história. E, de fato, parece que a chama do amor, como também viram os poetas, ela se intensifica na presença de obstáculos à consumação do ato amoroso. Quase não se faz nas canções e, por exemplo, nas novelas de televisão, a exaltação do casamento. O que se exalta é a paixão. No momento, as novelas terminam, quando o casamento se consuma. E o Nietzsche também tem uma frase acerca do casamento, ele diz assim, trocamos mil pequenas loucuras por uma grande tolice. Olha isso, é muito profundo, está me ajudando a compreender um pouco melhor esse amor que a gente viu tanto nas ruas. Agora, uma pergunta para você. Já sofreu por amor? Claro. Já? E como você lidou com essa situação? Uai, morreu o rei, salve o rei que vai chegar, né? E o amor relacionado ao desejo? A gente pode dizer que há uma relação entre amor e desejo? Existe isso ou é uma opinião muito pessoal? Existe, é claro, mas existe o pudor, parece mostrar melhor essa relação do amor e do desejo. Então, há duas formas de pudor predominantes. No homem é o don juanismo, né? Lacan dizia que o don juan não é aquele que soma, que subtrai. Não é mais uma, mais uma, mas é menos uma, menos uma, até ele chegar à mulher zero. Então, o don juanismo é uma maneira de dizer que eu não amo, eu desejo no homem. E na mulher é dizer que não deseja, que deseja porque ama. Que a escolha amorosa antecederia o desejo, que também é uma forma de pudor. Em ambos os casos, é uma maneira de esconder o desejo. E hoje você ainda vê que é assim, pelo que você analisa de pessoas da sociedade, do mundo, que ainda está um pouco nessa linha? É, sim, o amor é a grande mitologia da nossa época, que se considera uma época desmitologizada, destradicionalizada. Mas se um marciano viesse à Terra e só tivesse acesso às nossas músicas, nos diversos países, e retornasse ao seu planeta, o relatório dele seria, sem dúvida nenhuma, se perguntasse a ele, o que os homens fazem? Sofrem por amor. E falam sobre isso. E antes dessas respostas que eu estou encontrando na rua, eu resolvi pegar a opinião de um especialista sobre o amor e a música. Chiquinho de Assis, que está aqui para conversar comigo agora, Chiquinho, me responda uma coisa. A música e o amor. Resulta numa história triste. A gente tem na literatura musical, principalmente na literatura musical brasileira, a gente tem diversas visões sobre o tema. Estou me lembrando aqui, o Pradijavani diz que O amor é um grande laço, um poço do mar batido, um louco correndo em círculo, para alimentar a batida, comparo a sua chegada, uma fuga para uma ilha, tanto importa, enquanto manda, feito desgosto de filha. Ele mostra uma face bem dessa armadilha do amor, mas que é uma armadilha que seduz também, que sempre leva para o momento do perdão, o desgosto de filha e tudo que é isso. É aquilo que talvez a gente nunca contaria, mas que acontece. O amor é, eu acho que é algo que é surpreendente na vida de todo mundo, e que para alguns, para o lado da felicidade, para outros da tristeza, para outros desse jogo ambíguo e complexo que é o amor. Quando você toca uma música dessa para um público, o que você percebe nesse público, quando eles estão ouvindo você cantar o amor? Então, eu acho que muitas vezes é a questão da identificação, né? Existe essa coisa também de dar a volta por cima através da canção. Acho que a canção é o maior antídoto contra a deprê pós-longos. Desilusão, é... Bom, acho que falar desse assunto rende ainda pano para muita manga. Queria agradecer a você, Chiquinho. Agradecer também o Tatu que emprestou a nossa... Hoje a nossa agro, eu venho aqui para o Tatu. Queria pedir para vocês... E uma agro constante, porque o Tatu é um dos lugares que as pessoas vêm lamentar os seus amores aqui constantemente. Exatamente. Vem aqui buscando respostas. 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 Chiquinho, para finalizar, eu queria que você tocasse uma música que represente o amor para você. Tire o seu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha vida Se hoje para você eu sou escuro Esfuro, machuco a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver da lua É no espelho que eu sinto a sua falha Os gregos utilizavam Aquiles, utilizavam Hércules para descrever a ação correta Ou pelo menos a pessoa que faz a ação correta Hoje em dia nós temos os heróis Música Música